E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um jogo no canal. Esse jogo tem só três horinhas. E pra você que já me acompanha aqui há um tempo, tá ligado que eu curto games com história. Mesmo que seu modo ação, dei sordo. Mas neste caso aqui, não se engane, pois é uma narrativa estilo The Sims, ou estilo da época do Charlie Chaplin, que não tinha áudio, né? Era apenas musical. Porém, aqui ainda vai ter sonhos pra gente entrar na imersão, só não vai ter voz. Mas que não impede da gente entender ou ficar muito imersivo na história. A ponto de, pelo menos pra mim, né? Arrancar fortes emoções. Como eu vi, eu não cheguei a jogar faz muito, muito tempo. Acho que até antes de entrar na universidade. Foi, acho que no Alanzoca, ou no início do canal do Luck Salamander. E é uma honra pra mim poder estar jogando ele atualmente. Mas eu jurava que era o remake, né? Mas ainda é o clássico. E o remake parece que por enquanto só tá disponível para os consoles. Até mais enrolação, vamos ao que interessa. Se vocês ouviram algum barulho de... E por isso passo perdão que o meu nariz está escorrendo. Também gostaria de mandar um salve para os novos inscritos do canal, que infelizmente o YouTube não a mostra. Então se vocês puderem deixar aí no comentário os novos inscritos, eu agradeço a vocês nos comentários. E no próximo vídeo falo o nome de vocês. Esse cenário é bem bonito, né? Que não havia me atentado. Sei lá, parece que ter noção realmente da história. Inclusive até em animes, né? Que eu tenho reassertido. Parece que eu tenho tido uma noção melhor da história atualmente do que quando eu assisti lá atrás. Sei lá, nos meus 13, 12 anos de idade. Eu assistia, parece que mais por diversão. Não me atentava muito aos acontecimentos. Acho que esse é o mais novo ou o mais velho que está ali no túmulo de alguém, né? Tem um barco lá. Parece que ele não sai do lugar, né? Novo jogo. Não, 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 não. Eita, é a mãe dele? Ixi, é ela mesmo. Eu não lembro de começar assim. Que bad. Eu sou esvegna, estou tanto tempo sem eu nem me lembrar disso. É, no túmulo da mãe dele. Não, 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 não. Eu sou isso, eu sou eu. Eu não lembro. Você pode dar um alibô e amigas? Eu sou eu eu. Ata, naí, ata! Ata! e vai encontrar ele até lá embaixo controlar ele até lá embaixo e é realmente eu não lembrava e ela tem que ficar segurando e como é que ué ah tá invertido Oxi quem foi que que inverte os controle aí eu consigo mexer nos controle E aí não né e agora aí e isso é um vilagem bem bonito né podemos assim dizer e felizmente eu acho que pai dele está doente e felizmente é também um game assim tão antigo que não dá para controlar a resolução não dá para a gente controlar nada não é alguém me tá simples é mas assim muito bonito mesmo para época né que imaginando o remake vou ver se alguém já trouxe o remake aí para mim assistir só isso comando a invertido mas já já me acostumo já com isso vai vai logo meu filho e provavelmente já temos um pozozinho aqui né e aí e aí e aí e a botão de ação é o lt se eu soltar a volta não, né ah, beleza me ajuda, né, meu filho tu vai ficar aí só olhando, né mas moleque folgado, né ué, pra cá mesmo eu acho esse comando é muito complicado falando que eu vou acabar morrendo nesse game consegue trocar de personagem não, né por enquanto ele não me deu nenhuma ué, preciso vir pra cá, né, mas e esse daqui, ah, tá, poxa aí também, né, né bizarra, né, jogo como é que eu ia adivinhar nossa, aí, aí caramba, interessante essa mecânica mas vai dar um pouquinho de trabalho ah eu acho que agora é o a corda, né, isso aí, aí eu venho com o pequeno irmão ah nossa um pouquinho complicado, mas né, acho que com o tempo a gente se entende sim foi ele não tá na posição, né é isso tá me dizendo tem que puxar demais pra lá vai é é tá tô tá 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 entendendo, né tá tá bom, né agora vai A coisa é ficar com o nariz escorrendo Um milhão de anos depois Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo Opa Ah, tem que girar Nossa Aí, é como não tem tutorial, né Aí eu vou levar um século pra fazer isso daqui, né Ajuda aí, né, Ju? Aí fica difícil assim O cabeção não solta Ficou muito ruim, gente Tá doido Vem se não encontrou de ruim Vai ter que ser ao mesmo tempo Tô penando pra fazer esses dois Pra fazer, né, o pai ter de subir Vai 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 Ai, meu filho Tá andando de que Cartaruga E aí, já foi ou não? Só mais um pouco Pô, como meu dedo já tá cansando Como é que vocês não tão vendo aí? Tô penando, gente, pra fazer isso daqui Aí Nossa É bugante isso daqui Muito bugante Parece que o cérebro vai Tô penando pra fazer isso daqui Tô penando pra fazer isso daqui sabe? mafi saadi abaiá vida, uare lia, amada taí haru saiki hwela tarida bicho, maravilh nada vi nada, Omar coro sabe, aqui tem ontu lade, mi aqui abadi naia, nali aqui, uare nali ta bom, deixa conosco nali valeu pelo mapa nali nali aguenta firme nali nali ainda bem dele uaa controle bugante e a gente tem que controlar os dois ao mesmo tempo cada analógica para um entendeu? isso que é ai isso que é bugante tem medo da água acho que tem medo do que aconteceu com a mãe dele né? lembra no início ele morre de medo vamo lá traga a imersão não espirro nossa nossa tá muito bonito pena que eu tô querendo espirrar pra cá pra cá ó ó oxi solta não guri tá segurando pra ele interagir ó ah 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 e a da mãe né velho guardinha lá nossa nossa que eu fiz isso só pra gente não passar né? ah ah e não paga os impostos com o governo talvez pode ser isso ué ué nem entendi esse daqui peraí vai ter que ser um de cada vez ah tá entendi então vou um de cada vez porque esse daqui vai ser difícil pra caramba pera aí agora é tua vez irmãozinho vai lá aí ué ué peraí 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 tá entendi 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 porque a gente vai só dá pra ir pra lá Deus do céu vai se acostumando mas é muito bugante esse controle fogo fogo rold lb o rb para rolar cenário a câmera hum olha o carinha tá dormindo né tá tá mostrando os comandos pra gente ainda né como é que a gente vai passar agora aqui é um checkpoint pelo que eu tô percebendo eu tô achando o áudio dele muito baixo eu tô achando o áudio dele muito baixo mas vou dar uma aumentada ahn vamos ver se tá alto não tá alto isso é do jogo mesmo e a e a e e aí e e e e e e e e aí e 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 já entendi ou carinha chato vai um de cada vez e o cara vai trancar a gente de novo qual é a tua José a palavra lá que não deve ter criança assistindo não tem que ser o menor vai lá menor um pouco é o menorzinho é isso daqui né o grandão não passa não preciso dar um jeito aqui ah tem medo do cachorro é lá o bundão e aí cadê a já tá aqui já bora para cá né o oxe por cada doidaço e aí para cá e manda tu mexer com a gente tudo lá é isso mal sabe ele que nosso pai tá doente a gente fica atrapalhando a gente não é um chatão e agora e como é que a gente opa e não quer papo tem que ter que arranjar alguma coisa para dar para ele né não é possível que a gente vai ter que se jogar aqui né não né humm cachorrinho e aqui e aí e aí esse vídeo vai ter muitos cortes devido ao meu nariz escorrendo tá eu sei mas que que tem para gente fazer e aí tu pode ajudar dizer se tu não disser fica complicado né humm aqui tu não desce humm e aí 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 o bravo com a gente e como com o meu irmão sabe que ele fica bravo e aí 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 o que será que a gente tem que fazer e aí e aí e aí o cara lá tá dormindo e aí 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 Ah, tu vai ver esses comandos, na moral. Acorda aí, tio. Será que se eu for com um garotinho, ele acorda? Pronto, abre aqui. Pronto, abre aqui. Ah, cada um aciona uma coisa. Entendi. Ah, vamos falar com os moradores, né? Vem cá. Ó, tinha uma escada na frente, ideia de burro. O que tem pra cá? Dá pra interagir? Não, né? Deixa eu ajudar a senhora aqui. Vamos ver o que a gente vai mais pra isso aqui. Seja uma boa, né? Ih! Eu tô bugando quem é quem aqui. O little é esse e o big é esse, tá? Tô morrendo, né? Enquanto o game deixa a gente aí. Ih, rapaz, ia aqui. Pronto. Ah. Puxa, cada um vai pra um lado, velho. Aí vocês me bugam, né? Ué. Tô tentando mais nada. Pera. Ah! Como eu posso dizer, é uma experiência interessante, porém não tão agradável. Controlar os dois. Ah, cara, tá muito bêbado. Que porco. Que foi, maninho? Hahaha. Não é pra você não, guri. Não tá, fazer um de cada vez, que é muito confuso controlar os dois. Eita. Olha o Bulldogzão ali. Olha o Bulldogzão ali. Como é que pula? Tá, entendi. Entendi. Vai lá. Sobe. Aí. Ele vai ficar marcando a gente agora. Não. Ufa. Deu tempo. Tobi. Tobi. Meu Deus do céu, velho. Coisa complicada. Isso. É um negócio complicado. É um negócio complicado. E aí. Aí. Livramos dele, né? Tati. Um negócio. E aí. Tobi. E aí. Um negócio... E aí. É capaz de ficar mais quieto, porque exige muita concentração esse jogo. Muita concentração. Olha lá, solta a corda pro teu irmão. Beleza. Tá muito boa pra enquanto. Calma. Calma. Aí. Aí. É. Meio... Fuso, meio cafuso. Muito caf... Aham. Que naturalmente você quer controlar quem tá na direita, né? Então, pelo menos... Olha aqui, ó. O que vai? Não vai? Bom, teoricamente era pra girar, né? Por que ele não tá girando? Tá... Eu acho que eu entendi. Eu tenho que chamar a atenção da ovelha, né? Esperar. Nossa, vai gerir um pouquinho de trabalho aqui, né? Você vai ficar girando aqui. Você precisa expulsar essa ovelha daqui, então. E ovelha, 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 ou não. Dá para a gente ir para o caminho, né? Vamos ver. Dá para a gente ir para o caminho. Era só para a gente ir. Oxe. Um coelho diferente dos outros. Por que você caiu para aquele coelho ali, né? Aqui é diferente, ó. Ih, rapaz. Ah, tá. Entendi. Agora ele vai ficar junto com os outros. Porque vão achar que é todos iguais, ó. Bem legal isso. Mas acho que é. Só sobrou para cá. Água de novo. Que saco, velho. Aquele que vai me pegar justo agora. Tem algum segredo aqui. Será que ele tem que falar coisa? Tá, para cá. Mas o que a gente tem que fazer para cá, né? Será que é o mais novo, então, que tem que ficar andando aqui? Enquanto o mais velho faz alguma coisa para lá. Ah, então é ele que pega as ovelhas, né? É interessante que o game deixa a gente explorar ao mesmo tempo que, né? Nós temos que fazer algumas coisas. Então para de andar aí. Aí, isso. Irmãozinho. Sai daí. Isso. Deixa o irmãozão botar aqui. Aí. Vai lá, ovelhinha. Manda a ovelha aí para a gente. Aí, valeu. Boa, velha. Opa. Para cá, né? Caminho mais seguro. Ih, rapaz. Já está tão alto assim. A gente está ali embaixo da guarinha. Nem parecia, né? Já está doendo meu dedo. Vai, oxe. Ih, rapaz. Ele está com fome. Ele veio a gente. Estamos lascados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, vamos seguir Agora a gente vai subir nele, né? Pra cá, mano Ah, tá, tá bom Entendi, era o outro, né? Entendi, entendi Valeu Não dá pra entrar debaixo pra ir pra cá também Vamos esperar aí Ah, tá, a gente já tá esperando a gente ali Peraí, peraí, peraí Vai lá Eu vou Vai lá Vai Ah, tá esperando eu sair daqui, é? É Entendi Mas é bom a gente não soltar, né? Porque senão a gente vai acabar se machucando E ele vai vir, não? Vai ficar aí sozinho Né? Eita Sobe logo, maninho Tente que caia o outro galho Bora Acho que sombra é essa É a dele, né? Não sei que caminho ele fez, mas ele chegou aqui Vou sair da frente dele Ele vai precisar de espaço Quem vai primeiro Não é isso? Ah Olha aí Baramaninho Tô achando que ele ia comer a gente, né? O cara é maior paz Pra onde agora? Pra cá? Aqui restou, né? Ele ainda vai ajudar a gente? Ah, tá apontando lá pra cima, tá vendo? Ui Peraí Aí Aí Calma Né? Aguarda que eu acho que eu digo Eu já entendi Mais ou menos Mais ou menos Vai Isso Vai Acabou E aí Já volta Gente Vamos lá É Subi de novo Onde é? Aparentemente sim, né? Não? Ou foi ainda de quem a gente veio? Ah tá, entendi Louco E aí vem pra cá, né? Aí Nossa, ia bem mais rápido que a gente, né? Sobe aí Calma aí Calma aí Vá Um pouco agora Aí O gigante tá vindo também? Não, o gigante já tá ali já Vai fazer mais alguma coisa aqui Ok Ele consegue jogar os dois ao mesmo tempo? Ah Saquei Ali, né? Naquele buraco Ou a gente vai ter que nadar Primeiro eu E aí Você sabe na costa do seu irmão Você morre de medo Vai lá, vai lá Eu morro de medo E agora? Pera Pera Atá! Pra cá Tá aqui, né? É só a gente entrar aí Parece que sim, né? É só avançar mais um pouco e terminar Apesar que eu já sei que Apesar da próxima hora vai ficar menos Da quantidade de cortes que eu vou ter que fazer Hum, 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 hum Acho que só vai ele, né? Aí Tá dividir em três partes Esse vídeo aqui Já que é É mais ou menos três horas de jogatina, né? Opa! Acalmou Como é que isso é que tá Colocaçando Para lá Ih, rapaz Isso aqui Como é que a gente vai aí? Um segredo aqui Hummm Entendi Ok Vai lá Demorou Demorou Mas Entendi Né? Opa! Nossa! Afuso Agora tem que tomar cuidado aqui, ó Acho Por um momento aquela pedra fosse rachar Mas Ainda bem que foi um para cada lado Poderia ser que isso iria acontecer realmente Aqui ó Tá Aqui? Mas o que é que a gente tem que fazer aqui, né? Hum, pera Tem um segredo aqui em cima Tem um segredo aqui em cima Tem um segredo aqui em cima Hum, o que é isso? Deixa eu ver que dá para virar a câmera Tem um segredo aqui em cima A gente tem um segredo aqui, né? Tem um segredo aqui, né? Tem um segredo aqui, né? Deixa eu ver se a gente consegue carregar isso daqui, ó. Consegue. Não é isso. Vai ser uma espécie de puzzle, né? A gente passar aqui com esse cano, né? Definitivamente não é aí, né, meu querido? Vai ter que fazer... A gente vai ter que dar essa volta. Vira. Tomou. Quem vai primeiro? Ele, né? Espera. Oxi! Afabadinho aí, hein? Ah, tá, tá. Pra cá sim. Vai, vai. Aí. Mal rolou pra gente fazer isso, né? Você vai botar naquele negócio que tá girando lá. Não é isso? Agora tu vai até o final. E vem pra cá. Isso. E agora é o inverso, né? Tu vai até o final. E agora tu puxa aqui ação. Isso. Olha lá. Boa. Ali, a gente consegue subir. A gente tem que jogar isso aqui, né? O que é que a gente tem que fazer agora, né? O que é que a gente tem que fazer agora? Tá, tá, acho que na água aqui, né? Consegue. O que é que a gente tem que fazer agora? Demorei pra entender o que era isso. Então, corre, né? Corre, 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 corre. Antes que dê ruim pra gente. Vai, 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 vai. Ixi, mais puzzle lá embaixo. Vamos nessa, né? Eu não sei quem eu tô controlado. Aqui. Isso. Oxi. Ah, tá. E agora? O que é que a gente faz? Mais um pouco que o nariz tá uma bosta. Tá. A um não vai. Mas tem que ser os dois ao mesmo tempo. Não solta, ô criatura. Quem mandou te soltar? Né? Nossa! Comendu complicado! Ropa! Calma! Aí! Nossa! Fazer isso com o outro lado também. Ah, deve ser mais fácil. Abre um jeito da gente ir mais rápido. Pronto. Pra cá, né? Um, segura com a irmã mais forte e o outro gira. Entendeu? Espera. Vai cair não, meu estado. Vamos lá. Pula. Pula. Agora vai tudo. Aí! Vai ter que ser um de cada vez, né? Aí, salvou. Pula. 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 Vai lá e eu... Acho que eu já sei que aí tem que ficar bem. Puxar esse negócio aí, né? É. Isso. Aí lá. Segura aí, maninho. Aguenta aí. E aí, solto. Vamos pra cá. Eita. Agora eu não sei se aquele gigante ali é do bem ou do mal, né? De repente aí pode ser do mal. Cheio de peixe ali, se a gente vai pescar. Vamos dar uma colhada ali, né? Acho que com certeza é pra gente ir lá pra cima. Dá pra entrar na água? Dá, ó. Só que eles atacam a gente. Ah, dá pra se banhar. Uma prazer refrescar, né? Ah, não. Ah, não. Mais naquele. Ah, não. De repente cada vez, né? Pera. Vai daí, guri. Né? Vai aqui assim, ó. Aí. E o outro aqui? Não consegue ouvir, não? Ah, consegue. Tá. Só não vai cair no meio dos gigantes aí, que a gente tá lascado. Solta, né? Aí. Vamos esperar o maninho. Pronto. Agora vai lá. Eu vou ficar girando o maninho, né? Poder passar. Nossa. Aí, né? Bagulho de 8. Beleza. Falta aí. Fazer a mesma coisa aqui no outro, né? Vende. Gira. Aí. Vai dar tempo? Vai dar tempo. Aparentemente vai, né? Aí. Enquanto um vai por aí, eu vou por aqui, ó. Espera. Né? Vamos esperar mais um pouco. Aí. Agora eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Isso. Aí. E agora? Ah, tá. Não, não, não. Hum. Era pra ter... Ainda bem que salvou aqui. Nossa, velho. Fico com muita sede ao pote. Né? Solta. Tu aguenta mais um pouco aí. Espera. Tu vem aqui, ó. Anda. Isso. Tira. 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 Enquanto o bagulho vem. Tá girando. Tem que ficar girando. Opa. Tem que ficar girando. Não dá certo desse jeito, não. Tá girando. Vai. Vai. Parou. Aí. Parar. Vai ser contigo, moninho. Vem pra cá. Puxa, né? Puxa mais. Mais um pouco. Tá bem aí, hein? Da tua frente. O cara me empurra de volta pra lá. Aí. Agora a gente tá junto. Aí. Boa. Hehehe. Ai. Bugou. Parece que um não se afastou do outro. Não é ter sido a física. Tô doido pra jogar, mas... Tá ruim demais, velho. É chato. Como é que não tem webcam pra vocês verem como é que eu tô? Meu Deus do céu. Eu abro numa semana que eu tô cheio de coisa pra fazer. Obrigado, né? Game. Oh, grip. O game tem a ver com isso, né? Dá pra... Subir, maninho, nisso? Vai. Vem. Já vai. Calma aí, guri. Pega. Aí. Ah, tá. Vocês têm que apertar. Segura. Agora. Nossa. Difícil. Não solta de jeito nenhum. Burrão. Difícil. Aham. Aqui. Tá. Vai. É. Tipo. Pro menor eu não preciso ficar, né? Entendi. Esse negócio é difícil A mecânica simples Mas o fato de você ter que controlar os dois Ao mesmo tempo Buga o cérebro É doido, buga bastante E daqui Ah, tá Entendi Tô, maninho Aí, isso, eu tô aí Aí Aí, agora pra onde? Pra cá, né? Nossa, vai ter que ser um de cada vez, né? Segura Vamos lá Acalmou, segura aí Moral Dá um troço no cérebro Que você fica doidinho Dá pra agarrar aí Isso, valeu Poxa É, vamos lá Tá Beleza Você 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 não solta Você Ué Ele soltou por que, imbecil? O negócio Ficou difícil Será que dá pra ir um de cada vez? Você é o da esquerda E você é o da direita Saguei Ó Ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Segura aí, maninho Vai, vai Segurou Vai Segurou Vai Segurou Vai Segurou Ufa 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 Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Na praia um de cada vez Não me afobar não Então Não vai cair não, né? Pula logo Doido Isso daí cai A gente tá lascado Foi falado, hein? Caiu O negócio caiu Segura aí a onda Aí Não vai vir pra cá, não? Segura aí Eita Vai, 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 vai Ah, um gigante Aqui é pra gente salvar É gigante Na verdade, né? Eu tenho segurança ali, ó Tá com a chave Entendi Bom, aproveitar que o game me salvou, né? Até queria ir mais Mas do jeito que o meu nariz Tá escorrendo aqui Tá muito Tato Tá jogando assim Fica atrapalhando o tempo todo Espero que da próxima vez Que a gente se encontrar, né? Esteja melhor Bom, gigante Você vai ter que aguentar mais um pouquinho aí E até o próximo episódio, né? Que a gente vai te salvar Pra você continuar assistindo o meu vídeo Até este momento Muito obrigado E até a próxima Falou